46 não, 45 anos, foi em 77 que foi para o ar a primeira edição. Fernando Andrade é o rosto da meia-maratona de São João das Lampas, uma das 10 provas mais antigas e a segunda meia-maratona mais antiga de Portugal. Fernando Andrade, que ele próprio já fez mais de 90 maratonas de estrada, falou-nos sobre este dia que é sempre emotivo para quem tudo dá de si nas 44 edições que a prova já leva. Fernando, 44ª edição, um orgulho, não é? Isto é uma prova já emblemática no panorama atletismo nacional. Sim, é verdade, ao cabo de 46 anos, 46 não, 45 anos, foi em 77 que foi para o ar a primeira edição, só tivemos estas duas interrupções da pandemia e regressamos agora novamente com coragem para fazer mais de 40 e tal. Mas, nota-se com uma certa tristeza que houve um decréscimo no número de atletas. Mas, isto tem-se verificado que é um caso geral, todas as provas têm baixado muito o número de atletas. Nós, desta vez, temos 280 e tal na meia-maratona, 80 na meia-rampa, 13 quilómetros, e 30 e tal na caminhada. Portanto, soma tudo perto de 400 atletas. Não há dúvida que fazer uma prova para 400 atletas, ou para fazer para mil, o trabalho é o mesmo, o investimento é o mesmo, praticamente. e deixa-nos um bocadinho tristes que, portanto, pelo menos não incentiva, pelo menos não incentiva este decréscimo. Mas sabemos que há muitos destes atletas que aqui estão, são fiéis desde que vieram cá a primeira vez. Vieram a primeira vez e gostaram, e continuaram, e vêm sempre, mesmo que há as outras provas nas redondezas, eles preferem a nossa, e isso dá-nos um certo gosto. Com mais de 400 atletas inscritos neste ano de regresso, a prova mítica de São João das Lampas é muito acarinhada por todos no Conselho de Sintra, e sobretudo na União de Freguesias de São João das Lampas e Terrugem, como nos diz o membro do Executivo, Joana Cagreira. Com a 44ª edição da Meia Maratona, uma prova que tem muito significado para São João das Lampas e para a União de Freguesias, que apoia esta prova já desde sempre. É verdade, tem um grande significado para nós, a União de Freguesias, especialmente para aqui e para a zona de São João das Lampas, é um marco na nossa terra, estamos muito contentes por apoiar, e continuaremos a apoiar com toda a certeza, principalmente para ver estes atletas todos aqui a caminhar pelas nossas terras, pelas nossas paisagens belíssimas, neste dia maravilhoso, tenho a certeza que irá correr tudo bem, pelo menos assim esperamos, e muito obrigada por estarem cá na nossa terra, e espero que seja uma boa prova. É um regresso já muito esperado, depois da pandemia, e com a festa e tudo, no fundo este é um dos pontos importantes das festividades. Como é óbvio que tem sido um sucesso, como podemos ver hoje e nos outros dias de festa, muita gente reunida, reencontros, e é isso mesmo que esperamos, apoiamos estas festas e estes eventos esportivos para isso, por uma questão de esporte, saúde, mas também para reviver pessoas, e estarmos todos novamente juntos, sem máscaras, sem Covid, ou pelo menos não da forma como vivemos estes últimos dois anos, que foi complicado para todos, por isso, estamos muito contentes de estar novamente juntos, e com força, para continuarmos. E se eu vou olhar atento do Tony Janas, lá iam chegando os atletas à meta, primeiro os da rampa, prova de 13 quilómetros, e depois os da meia-maratona. Mas fique atento, nos próximos tempos teremos aqui mais vídeos sobre esta prova mítica do Conselho de Sintra. Olá, eu sou a Cátia do 100% de Fit Club, temos dois clubes, Mãe Martins e Terrugem. Temos uma excelente sala de cardio e musculação, e dezenas de aulas por semana, venham ter connosco. Detalho Caprichos do Prado, em São João das Lampas. Produzimos os nossos animais, e temos carne nacional, de primeira qualidade, num serviço personalizado, e de simpatia a todos os nossos clientes. Visite-nos. Bem-vindos à casinha da Vobelos. Trabalhamos com um bufê típico de cozinha alentejana, os pezinhos com a entrada, sopa de tomate, sopa de cação, entre outros, grelhadinhos do carvão de porco preto, peixinho, e trabalhamos por reservas, portanto, faça a sua marcação antes de vir. Eu sou o Paulo Freitas, sou o Paulo Freitas, somos sócios-gerentes da Freplana, temos a área dos transportes nacionais e internacionais, temos a área dos transportes nacionais e internacionais, temos a exploração de pedreiros de pedras ornamentais e central de gritagem. Restaurante D. Pedro Guedes I, na Terrugem. Desperte todos os seus sentidos numa inesquecível viagem gastronómica de sabores no seu bufê livre. Fenerária de São João das Lampas, o apoio que transcende o serviço. Olá, nós somos a Morplaz e moldamos as suas ideias, transformamos as suas ideias em peças plásticas úteis e funcionais. Muito obrigado e venha conhecermos. Olá, sou a Daniela, do Hoculista da Terrugem. Estamos cá desde 1992. Temos serviços de optometria, oftalmologia, contactologia e estamos cá para o servir sempre bem e melhor. Sofia Cerqueira, proprietária de uma loja de pesca pica-peixe em carne assada. Temos todo o tipo de material de pesca, onde pode encontrar também isco vivo e congelado. Estamos aqui todos os dias à sua espera. Olá, sou o Fernando Silva, proprietário da loja para animais do Hoculista do Cacau na Terrugem. Produzimos estrelas e ornezes para cães, damos prêmios e formação e também temos creche e daycare para os vossos cães. Sou Nelson Duarte, responsável comercial da empresa Hortoocintra, empresa que se dedica à comercialização de vegetais frescos do dia há mais de 30 anos, sediada em São João das Lampas. Outra roupa, pronto a vestir de homem, senhor e criança, mesmo em frente à igreja de São João das Lampas. Venha conhecê-los. TutiPet Pet Shopping em Terrugem com uma vasta gama de produtos para animais de estimação. Cão, gato, aves, coelhos, pombos, hamsters e répteis. TutiPet Somos especialistas em produtos e equipamentos para animais de estimação. Visite-nos. O meu nome é Carlos Félix, sou proprietário do restaurante Vaca Argentina na Pernigem, onde se destacam os nossos grelhados, começando pelas carnes maturadas, estamos a falar de choques, picanha e bacalhau. Maravilhosos, venham!